Vês atitudes que não vêm em propósito Então isso quer dizer que o cérebro é que comanda os movimentos voluntários e impulsários Encontras a medalha, eu tenho os pés para o ar Se eu vou-me afundar, já vai Leis a leis como o que calha neste convés Com vinha era vires da cabeça aos pés Sinta-se igual, sinta-se igual Vou repetir palavras até serem a teixe Vou rir até serem dez E depois dormir Dormir E dividir por três ou seis Quando a cabeça para Quando a cabeça para Pintinho, pintinho, tudo para Pintinho, pintinho, tudo para Pintinho, 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 Fando para a cabeça, tudo parará